O Porto vai a Portimão para esta quinta jornada, depois de uma série de bons resultados, um cenário diferente daquele que enfrenta o Portimonense, com duas derrotas, frente a Moreirense e Sporting. Que adversário e que jogo está aqui em perspetiva para esta quinta jornada? Bom dia. Eu penso que cada jogo tem a sua história e aquilo que foi o passado recente das equipas não interfere nada naquilo que vai ser amanhã o jogo. Obviamente nós queremos dar continuidade àquilo que temos feito. Nós temos que olhar para este jogo, perceber que adversário é que vamos ter pela frente, trabalhar nesse sentido, preocupando-se muito com aquilo que é a nossa equipa, claramente, mas olhando também para aquilo que é o potencial da equipa do Portimonense. É exatamente dessa forma que nós trabalhamos aqui, seja contra o Portimonense, seja contra outro adversário qualquer. E este não fugiu à regra. Sérgio, bom dia ou boa tarde, em direto para a Sport TV+. Tem quatro jogadores nesta altura entregues ao Departamento Médico do Futebol Clube do Porto. É certo que Sérgio Oliveira fica de fora. Marega, Romário Barói, também Pepe estão em dúvida. E o Zé Luís também. E não vão ao Algarvo ou estão todos disponíveis? Vou levá-los ao... vão connosco. O Zé Luís teve um problema, um entorce. De vez de trabalho só de ginásio. Vamos ver a situação dos quatro jogadores amanhã. Como é que estarão? Vamos ver a evolução deles. e na possibilidade ou não de os utilizar. Visto também vamos ter aqui seis jogos em 19 dias, salvo erro. Temos de ter alguma... algum cuidado com isso. Percebendo que o jogo mais importante é sempre o próximo e é o do jogo do Portimonense que estamos a falar. Vamos ver a evolução e depois amanhã decido a utilização ou não desses quatro jogadores. Boa tarde, Sérgio, estamos em direto para a Bola TV. Houve a pausa das seleções numa altura em que o Futebol Clube do Porto estava na melhor fase até agora no início da época com a vitória na luz, vitória depois frente ao Vitória de Guimarães. Pergunto por isso para fazer um balanço daquilo que foi este período para trabalhar durante a pausa das seleções. Se permitiu mudar algumas ideias, reforçar outras e também está preocupado com a condição também dos jogadores que estiveram nas seleções. Estas pausas já estão estão estipuladas desde o início da época e nós antecipadamente sabemos e percebemos o que é que se tem que fazer, que trabalhar, nomeadamente também a observação de alguns jovens nestes períodos é importante. a reunião com determinadas pessoas também do futebol de formação e obviamente trabalhar com os jogadores que ficam que não são muitos. Isso é um aspecto positivo para o Futebol Clube do Porto o Futebol Clube do Porto está habituado a ter jogadores nas suas seleções. É verdade e eu ouvi esta semana o Jaime Pacheco que ouço sempre com grande agrado penso eu na Sport TV não com agrado na Sport TV ele falou não é por ser a Sport TV penso que foi na Sport TV um programa em que ele esteve que estava a dizer que os jogadores que os treinadores às vezes se queixam os jogadores na seleção porque não trabalham porque eles estão fora bom, bom é ter jogadores na seleção diz ele sem dúvida nenhuma estou completamente de acordo as equipas grandes têm essa particularidade de ter muitos jogadores fora e equipas pequenas que se trabalha, trabalha, trabalha e depois não sai nada estava ele a dizer e eu achei alguma graça mas a verdade é que estes jogadores todos na seleção estas viagens e vocês viram a quantidade de quilómetros que os meus jogadores fizeram e aquilo que pode interferir por um lado temos os jogadores de qualidade estão em seleção estão nas seleções por outro lado temos esse cansaço e o estar a trabalhar numa dinâmica diferente que é uma dinâmica de seleção o que causa e o que faz com que hajam algumas diferenças e que depois naquilo que é o retomar dos trabalhos e do foco aqui no nosso clube as coisas acabam por ser difíceis nesse sentido não estou a dizer nenhuma novidade mas percebi por estes dois dias três dias vá até ao jogo são três dias estou com a maior parte deles que é esse essa é a dificuldade tem um lado positivo e tem um lado menos positivo que será esse Boa tarde Sérgio em direto para a RTP3 já disse que o Zé Luís juntou ao Baró ao Pepe e ao Marega na lista dos jogadores em dúvida para o jogo portimonense isto é uma grande dor de cabeça ou é uma oportunidade de aumentar a competitividade interna da equipa com o lançamento de outros jogadores no 11 que é diferente da competitividade do treino forçosamente eu não preciso de lesões para não quero não não faço questão de as ter para que exista essa competitividade que é verdade que tem que existir e é dessa forma que os grupos são fortes é quando toda a gente se respeita mas toda a gente luta por um lugar na equipa eu quero isso e promovo isso agora se calhar esta é a situação a pior situação para promover essa competitividade que tem que existir de uma forma natural dentro do grupo de trabalho Sérgio aqui bom dia Igor Gonçalves 0-0 fugindo aqui um bocadinho ao tema do jogo e das lesões nesta paragem para as seleções tivemos três trocas de treinador e com a saída do Silas da Balançada o Sérgio agora é por larga margem o treinador que está há mais tempo à frente de uma equipa na Liga Portuguesa isto merece-lhe algum comentário que espelho é que isto demonstra? o primeiro comentário que vem à cabeça é agradecer ao meu presidente que já não mandei embora é que me veio logo à cabeça não, eu não gosto sinceramente não gosto não gosto de ver colegas colegas meus com tão pouco tempo de trabalho a saírem estou a falar desta época porque o Silas já vem de outras épocas eu sei que nós por vezes e vocês sabem também que quando um treinador entra e tem a mania que eu também tenho de dizer que projeto mas o projeto são os resultados meus amigos se não existem resultados poucos treinadores sobrevivem a essa situação infelizmente é assim há sempre alguém que tem que pagar a fatura e essa fatura é paga normalmente pelo treinador posso colocar-lhe duas questões se me permite uma de cada vez a primeira tem a ver esta é a primeira vez que falámos depois do fecho do mercado e o que eu lhe perguntava era se ficou satisfeito por não ter havido nenhuma surpresa da última hora ou seja algum clube algum jogador que viesse de saída de saída de saída não ter havido nenhum clube a pagar a cláusula de rescisão alguns habituais situares estávamos sujeitos a isso houve abordagens a alguns jogadores acabei por ficar contente por toda a gente de ficar e poder no fundo trabalhar pelo menos até janeiro com tranquilidade outra questão tem a ver com um dos jogadores que se falou no último dia do mercado foi o Abu Bakar a possibilidade de poder sair para o Besiktas e a questão que se levantou nesse dia foi que o jogador não estaria em condições físicas por isso não estaria para o Besiktas pelo menos foi isso que se disse na Turquia o que é que o Sérgio disse em relação a isso a condição física dele obviamente que não é não é melhor depois de uma paragem de sete meses isso é absolutamente normal mas neste momento está a treinar está a tentar recuperar está a fazer de tudo e nós também nós falem nós 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 foco o Porto porque existe departamento médico associado à equipa à equipa técnica que estamos a fazer de tudo para recuperar o mais rápido possível o Abacar em termos físicos daquilo que é ou daquilo que ele era antes dessa dessa lesão tão chata que ele teve e que foram realmente sete meses e sete meses de paragem não é fácil de um momento ao outro às vezes até o próprio jogador fica algo impaciente mas é absolutamente normal fazer aqui a tal travessia no deserto até voltar aos níveis físicos que ele tinha quando se lesionou é só uma questão de tempo O Sarabia foi um dos jogadores que não foi à seleção desta vez apesar de ser uma presença habitual o próprio selecionador acabou por dizer que ele ficou cá para poder se adaptar melhor ele na verdade ainda não pegou digamos assim na equipa foi importante este esquisito que fez algum trabalho específico com ele sente-o mais preparado agora? Há sempre trabalho a fazer obviamente que ficando com menos jogadores apesar de eu ter dito já também promovo algumas subidas ou seja os jogadores estão na equipa B e às vezes até nos sub-19 a irem treinar comigo há sempre trabalho a fazer trabalho específico a fazer e o Sarabia nessa adaptação obviamente tem situações que tem que melhorar e essas situações são trabalhadas não só com o Sarabia mas com todos os outros que nós achamos que independentemente de serem mais fortes ou menos fortes dependendo daquilo que é a sua posição as suas características trabalhamos sempre de uma forma individual de uma forma por vezes por setores ou de uma forma coletiva estou a falar englobando a equipa toda isso é trabalho que nós estamos habituados a fazer e o Sarabia não foge à regra não é que nós nos preocupemos só ou exclusivamente ou exclusivamente de um jogador porque tem que se adaptar não trabalhamos de uma forma global e depois também essa adaptação começa ele começa a se sentir mais confortável à medida que o tempo vai passando isso é normal Ok Muito obrigado 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 Obrigado